Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvande Luiz Moreira. Mais uma vez, vamos abordar um dos maiores conflitos agrários e sociais do Brasil que está acontecendo envolvendo milhares de famílias nas ocupações da Isidora, ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória. E nós estamos hoje, dia 13 de agosto, ontem, coordenadoras das ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória receberam um ofício assinado pelo Tenente Coronel Queiroz, comandante das tropas especializadas da PM de Minas, inclusive da tropa de choque, convidando-o para uma reunião amanhã, dia 14, às 16 horas, reunião na qual a polícia pretende anunciar que os despejos das ocupações Rosa Leão podem começar a partir da próxima segunda-feira, dia 17 de agosto de 2015. Então, para informar e refletir com você e conosco, nós temos a alegria e a responsabilidade receberam hoje aqui, no Palavra Ética, Charlene Egídio, Cristiane Egídio, né? Charlene, bem-vinda mais uma vez aqui à TV Comunitária. Obrigada. Não precisa nem perguntar se você está apreensiva, se está preocupada, se está sentindo que Deus está na guia, né? É verdade. A gente não está conseguindo nem dormir. Essa noite, por exemplo, nós não dormimos devido a esse problema, que é grave. Charlene, o nosso tempo aqui é pequeno, mas nós temos que tentar passar para as pessoas que vão nos assistir aqui, via TV Comunitária e depois via internet, as principais informações para que as pessoas também possam se posicionar. Apresente de forma concisa para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer as ocupações da Isidora. Então, nós temos três ocupações, três grandes ocupações na Isidora, que é o Rosa Leão, com 1.500 famílias, Esperança, 2.500 famílias e a Ocupação Vitória, com 4.500 famílias, que ao longo desses dois anos e três meses, vem lutando para garantir moradia digna para todas as famílias que lá estão morando. E que hoje já se pode falar que é um bairro, são bairros consolidados, são casas, mais de 4.000 casas de alvenarias construídas, com projeto urbanístico, com as crianças brincando, estudando. Podemos dizer que hoje temos um bairro onde estamos sendo ameaçados de tirar tanto a vida das pessoas, quanto a dignidade de morar em uma casa livre da cruz do aluguel. Charlene, as ocupações estão aqui no município de Belo Horizonte, divisa com Santa Luzia, né? Isso. E os terrenos estavam abandonados, as ocupações foram, entre aspas, espontâneas, né? O povo, diz assim, na esteira das manifestações de junho de 2013, né? E também não suportando mais a pesadíssima cruz do aluguel, os preços do aluguel estão subindo astronomicamente, e estão percebendo o êxito de ocupações, tal como a ocupação Dandara, seis anos já com 1.500 casas construídas, a ocupação Eliana Silva, a ocupação Camilo Torres e Irmã Dorothy, né? O povo partiu para essas lutas, né? Quem que apoia lá a caminhada, a marcha das ocupações, Dizia Dora? Então, graças a Deus, primeiro Deus, eu tenho certeza que está na guia, no controle dessa luta, porque é justa e necessária, é uma luta digna, a luta por moradia. E temos também o apoio de universidades, como por exemplo, PUC Minas, UFMG, UNA BH e várias outras. E temos o apoio dos bispos e acebispos de Belo Horizonte, que já de antemão a gente agradece muito pelo apoio que eles vêm nos dando. E aproveitando a oportunidade, clamar ainda mais, que quanto mais eles puderem fazer para nos ajudar, para que impeça mesmo que a reintegração de posse aconteça, e que possa vir a acontecer o maior massacre que esse país já viu, que eles façam o possível e o impossível para interceder por nós, assim como Maria, assim como Nossa Senhora Aparecida intercede pelos seus filhos. A gente pede aos bispos e a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que tentem interceder enquanto é tempo, porque o nosso tempo é muito pouco. Nós estamos numa luta onde podemos perder não só nossas casas e dignidades, mas sim as nossas vidas, lutando por um direito que está na Constituição. Charlene, junto com as coordenações das três ocupações Rosalhão Esperança e Vitória, as Brigadas Populares, o MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vila e Favelas, a Comissão Postoral da Terra, com a Associação dos Arquitetos Sem Fronteiras, como você dizia, com a grande rede de apoio, nós estamos tocando para frente essa luta. Essa agora, esse ofício que a polícia entregou para as coordenações, chamando para essa reunião amanhã à tarde, para anunciar, já é a terceira vez. Já houve duas grandes investidas, tentativas de despejo que foram abortadas. Uma na madrugada do dia 13 de agosto do ano passado, quando o juiz da vara da infância suspendeu a liminar. E nós já dizíamos naquela época, que eu queria confirmar isso aqui, que existia mais do que indícios, mas assim, riscos seríssimos de que se a polícia fosse, realmente poderia acontecer um massacre de grandes proporções. Charlene, no último dia 19 de junho de 2015, enquanto as comunidades marchavam pacificamente pela linha verde, se aproximando da cidade administrativa, a polícia de Minas, através da tropa de choque, abriu fogo em cima do povo, né? Balas de borracha e bombas e feriam as 90 pessoas, prenderam quase 40. Ontem à noite, mais uma manifestação com milhares de jovens aqui no centro de Belo Horizonte, a tropa de choque abriu fogo em cima da juventude, mais de 60 presos, né? É real isso mesmo, Charlene? Existe de fato o risco se o governador, Fernando Pimentel, autorizar um despejo forçado? É sério mesmo a possibilidade de acontecer, de morrer muita gente? Olha, é tão sério, é tão grave que eu posso falar... Eu sou mãe e em nome do meu filho eu estou falando isso, né? É gravíssimo, é seríssimo. O risco de acontecer um massacre é real. Ele é extremamente real, porque a polícia militar está despreparada para atuar com o problema social, como é a luta pela moradia, como é as manifestações pacíficas, como foi apresentado no dia 19 pelo Ministério Público o despreparo da polícia militar de Minas Gerais. Então, por esse motivo, e pelas pessoas não terem outra opção e ter somente aquele pedacinho onde moram com seus filhos, se o governador, Fernando Pimentel, insanamente assumir ou determinar a reintegração de posse forçada, haverá sim um grande massacre, haverá perdas de vidas, não só de um lado quanto do outro. Quando a gente fala isso, a gente não fala em tom de ameaça, mas é porque realmente o despreparo é muito grande da polícia. Inclusive, Charlene, até os advogados do nosso coletivo Margarida Alves, de assessoria popular, conquistou junto ao Superior Tribunal de Justiça uma liminar da lavra do ministro Og Fernandes, suspendendo todo e qualquer despejo das ocupações de Azidora até o julgamento do mérito, que ainda não foi julgado. Inclusive, o coletivo Margarida Alves já lançou hoje, 13 de agosto, uma nota pública dizendo que é um assintoso desrespeito a essa decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça, do ministro Og Fernandes, a polícia chamar para reunião para anunciar que vai ter o despejo. Charlene, nesses mais dois anos e três meses aí, com o governo do PSDB, as ocupações, nós tocamos a luta, mas também quase um ano e meio de negociação. A negociação está de pé? As ocupações da Azidora se fecharam ou estão abertas para tentar chegar em um acordo para a gente poder resolver de forma justa, ética e pacífica esse gravíssimo conflito? Então, isso é muito importante a gente falar, porque sempre, sempre as ocupações do Azidora, as três comunidades, estiveram e estão dispostas a negociar. Tanto nós já temos vários indícios que quem está disposto a negociar somos nós, já apresentamos várias propostas ao longo desses dois anos e três meses. Nesse... Mais de dez propostas, né? Mais de dez propostas, exatamente. E nessa gestão do novo governador, nós apresentamos a proposta de ceder, entregar metade do terreno das três comunidades, mesmo estando consolidada, isso implica em diminuir os lotes, em quebrar a casa das pessoas e as outras famílias acolher as pessoas que perderiam suas casas. Agora nós estamos, de novo, cedendo mais um pouco. Apresentando mais uma contraproposta? Mais uma contraproposta com a intenção clara, em alto bom tom, de negociar, onde nós estamos entregando o terreno no qual se tem interesse pelo governo municipal e estadual para se fazer o empreendimento Minha Casa Minha Vida. Nós estamos cedendo o terreno onde já tem muitas casas construídas de alvenaria e muitas famílias morando. Assim, a gente está pedindo o mínimo, que é o mínimo dos mínimos. é manter as áreas que não estão dentro do projeto, que estão consolidadas também. E nós vamos ter um trabalho enorme, porque nós vamos ter também que reduzir os lotes e relocar famílias nesses terrenos. Charlene, essa última contraproposta já foi apresentada na mesa de negociação na cidade administrativa? Sim, já foi apresentada na mesa, na reunião, na cidade administrativa e, como sempre, a gente só recebe não como resposta. O que eles queriam, nós estamos entregando. O terreno para construir, o empreendimento, que a gente não concorda por motivo que eles só vão lucrar sem ter o entendimento da garantia de moradia digna para as pessoas. Mas, enfim, é o programa que tem no Brasil e vai acontecer com a nossa liberação do terreno. E o nosso interesse é manter os terrenos fora do empreendimento. Mas, mesmo assim, eles não aceitam nada que a gente colocou na mesa. Sendo ditador, querendo obrigar que a gente aceite uma proposta, somente, unicamente, a proposta vindo deles. Charlene, vamos tentar deixar bem claro isso aqui, porque agora, inclusive hoje, as ocupações, as coordenações das ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, as brigadas populares, o MLB e a Comissão Pastoral da Terra soltaram mais uma nota pública afirmando que, com essa última contraproposta, é inequívoca demonstração de abertura para negociação. Nós vamos, então, vamos ter que fazer um pequeno intervalo agora e no início do segundo bloco, vamos recolocar isso aqui para ficar bem clara qual que é a proposta das ocupações para que os telespectadores também possam se posicionar e nos ajudar para que a gente possa chegar a um acordo que possa, com justiça, ética e paz, superarmos esse gravíssimo conflito. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Charlene Cristiano Egídio da coordenação das ocupações da Isidora. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos aqui entrevistando Charlene Cristiano Egídio, que é da coordenação das ocupações da Isidora. Charlene, no final do primeiro bloco, você dizia da última contraproposta, depois de mais de dez propostas apresentadas pelos movimentos sociais e pelas coordenações das ocupações da Isidora, vamos tentar deixar bem claro aqui, confira comigo se é isso mesmo, que você mesmo que teve a responsabilidade de ler numa reunião lá na cidade administrativa da mesa de negociação no último dia 28 de julho, lendo o que nós... está a partir de princípios. Um princípio é que as ocupações vão, aceitam, liberar os terrenos onde, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, serão construídos o projeto Minha Casa Minha Vida, lá com quase oito mil apertamentos. Outro princípio é que as ocupações exigem que seja feito um cadastro mais idôneo, não como o cadastro da Urbel, que foi feito há uns dois anos atrás e que deixou cinco mil famílias fora e mais criminalizou, caluniou do que mostrou um diagnóstico, do que tentar mostrar um diagnóstico social. Outro princípio é que as famílias, as ocupações e as coordenações e movimentos estão pedindo encarecidamente que todas as famílias que já estão morando e que de fato precisam que têm necessidade, que de fato sejam ou reassentadas nos apertamentos ou então nas áreas que vão ficar. e um outro princípio é nós estamos pedindo que as áreas hoje ocupadas que estão fora do território onde vai acontecer o Minha Casa Minha Vida que essas áreas permaneçam e que sejam regularizadas. Quais são essas áreas? Toda a ocupação Rosaleão com 1.500 famílias que já está em franquíssimo processo de consolidação, uma pequena parte da ocupação Esperança que está fora do projeto da Granja Vernec S.A. e uma pequena parte da ocupação Vitória onde inclusive onde foi assassinado Talis onde jorrou o sangue do companheiro Manuel Bahia justamente no último dia 31 de março de 2015. Então, Charlene, é isso mesmo? Quer dizer, na prática nós estamos entendendo que as ocupações estão fazendo o máximo de abertura para se negociar inclusive abrindo espaço para se fazer o Minha Casa Minha Vida mas estão pedindo a garantia que é o mínimo que você reassentar as famílias e consolidar as áreas permanecer as áreas que estão fora do projeto é isso mesmo? Exatamente. Demonstra mais uma vez que as ocupações do Isidora estão extremamente dispostas a negociar essas coisas que nós estamos pedindo é o mínimo do mínimo para que garanta minimamente dignidade para as famílias que lá estão nós estamos cedendo praticamente tudo porque quando se trata da área do terreno onde vai ser construído o empreendimento que eles querem construir se trata de quase toda uma ocupação Vitória e toda praticamente toda uma ocupação esperança que está toda com casa de alvenaria construída então nós estamos cedendo muito pedindo muito pouco para garantias para ter garantia de moradia digna e mesmo assim é negado a todo momento para nós esses princípios essas pequenas coisas que pedimos que eu vejo que será um erro muito grande um erro gravíssimo do governo do estado de Minas Gerais se não atender esses pedidos que estamos fazendo e tentar fazer uma integração de posse forçada será lastimável lamentável diante de todas as pessoas diante da sociedade e principalmente diante dos olhos de Deus porque isso sim é uma grande injustiça social onde o povo pobre o povo que lá nas ocupações estão que lutou e que garantiu a permanência do partido dos trabalhadores está hoje onde estão esse mesmo partido quer bater em trabalhador quer usar força policial contra trabalhador isso é injusto isso é desumano é inaceitável e eu peço a Deus peço mesmo peço a todas as pessoas que o que puder fazer para tentar intervir evitar que esse conflito aconteça faça porque é um conflito gravíssimo e que nós não estamos tendo mais tempo diante da situação diante dessa reunião marcada com a polícia militar e diante das negativas do governo e não tem como ceder mais que isso ceder mais que isso é a gente entregar nossas vidas é morrer aos poucos mesmo é a gente ir para a rua e ver nossas crianças ao relento passando fome e dificuldade ceder mais do que isso é não ter vida e para não ter vida vamos morrer lutando Charlene a constituição brasileira prescreve que a dignidade humana tem que ser respeitada tem estatuto da criança e do adolescente que diz que a dignidade das crianças e do adolescente tem que ser respeitada e cuidado inclusive esse foi um dos fortíssimos argumentos que levou o conselho tutelar da criança a acionar as promotorias da infância e da adolescência e levou o ministro o juiz da vara da infância a determinar uma liminar que na noite de 12 para 13 de agosto de 2014 suspendeu os despejos né quer dizer as crianças continuam lá milhares de crianças tem idosos deficientes as crianças estão estudando nas escolas na região né as duas primeiras vezes que foram anunciados o despejo não apresentaram nenhuma alternativa digna não foi? exatamente e pelo visto agora a única possibilidade que nós estamos entrevendo de dignidade é celebrar esse acordo porque aí entregando grande parte do terreno para fazer isso minha casa minha vida que motivo a mais terão para pisar para humilhar a dignidade humana não é? verdade a gente também faz essa pergunta se a gente se nós estamos abrindo mão e entregando o que tanto eles querem que é o o terreno para o empreendimento o que mais eles querem de nós? será que é continuar nos humilhando? será que é continuar pisando a dignidade? será que é continuar pisoteando na constituição brasileira? porque isso é pisotear na constituição brasileira porque os direitos estão lá e nós não estamos tendo a garantia desses direitos nossas crianças nossos adolescentes nossos idosos nós pessoas não estamos tendo os direitos previstos na constituição garantidos o que que eles querem mais? igual eu falei em uma reunião nós estamos dispostos a negociar vocês dizem não, não, não não para tudo o que que vocês querem? é matar com o povo? é acabar com o povo pobre? então é mais fácil vocês pegarem uma bomba e julgar e acabar com o povo porque assim vocês acabam de uma vez vocês não vão matando aos poucos igual vocês estão fazendo que é o governo que é o estado que é a repressão que é matar aos poucos as pessoas não tem vida não dormem num problema psicológico está todo mundo abalado adoecendo crianças chorando na escola quando vê uma viatura um helicóptero está impossível viver desse jeito que país é esse? que Brasil é esse? que democracia é essa? é isso que a gente vive perguntando até onde vamos chegar? será que nós vamos avançar ou vamos retroagir? voltar na época da ditadura militar onde o povo tinha que se calar e se curvar diante dos poderosos eu acho que isso não vai acontecer porque o povo hoje é um povo politizado um povo informado e sabedores dos seus direitos eles podem sim tentar fazer a integração de posse mas não vai acabar com a luta do povo porque o Isidora é só o início de grandes lutas Charlene daqui a pouco às 11 horas vai ter mais uma reunião na cidade administrativa da qual já anunciaram que vai participar o secretário da Casa Civil do governador Fernando Pimentel o doutor Marco Antônio e também o Claudio o presidente da Coab esperamos também que o secretário Zéuvesse Magalhães do planejamento e o doutor Odair Cunha da Secretaria de Governo possam participar também já visitaram as ocupações da Isidora os deputados Rogério Correia deputada Marília Campos deputado Cristiano dos Direitos Humanos deputado Jean nós já conversamos e estamos implorando o apoio de todos os deputados dos legislativos do executivo das pessoas de boa vontade do judiciário das três esferas municipal estadual federal para que possamos fechar um acordo para que com justiça e paz possamos chegar a uma solução justa e pacífica desse gravíssimo conflito Charlene tem muita gente que tem preconceito contra as ocupações e às vezes ouve só policiais que falham mal dizendo que lá tem aproveitador e não sabe o que lá vai contem nosso tempo tem mais dois minutinhos um pouco das muitas belezas que existem nas ocupações o que a gente aprende lá o que o povo está melhorando a vida do povo como é que é olha ocupação hoje para mim retrata sinônimo de família ocupação hoje para mim retrata o que Jesus ensinou os dez mandamentos amar o próximo como a si mesmo a ocupação é isso as pessoas que tem preconceito com as ocupações eu não eu não critico ao contrário eu convido para que vocês vão vá nas ocupações e conheça sente converse com aquele povo conheça a beleza que lá tem as pessoas trabalhando em coletivo as pessoas se ajudando as pessoas formando e acreditando que nós somos uma só família então diante disso tudo diante dessa beleza diante dessa desse exemplo de sociedade que são as ocupações exemplos de bairro convido todos vocês que estão ouvindo que estão assistindo mesmo que não possa estar indo pessoalmente que acesse os blogs facebook das ocupações e visualize lá as pessoas que tanto os poderes públicos vivem massacrando visualize lá as pessoas simples e humildes que lá estão carentes de direitos Charlene as ocupações curam as pessoas? as ocupações curam as pessoas muitas e muitas pessoas que chegaram nas comunidades tomando vários medicamentos pessoas depressivas pessoas que não tinha mais motivo para continuar vivendo hoje tem razão para viver hoje não toma mais medicamento hoje alimenta saudável porque tem hortos comunitários sem agrotóxicos hoje se cuida hoje tem tem algo bom você fazer o bem você 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 se sente bem e é isso que é a ocupação é as pessoas fazendo o bem e é isso que é a beleza e que hoje o estado quer acabar Charlene brigadão com Deus na guia uma coisa que me emociona muito nas ocupações a gente chegando lá de madrugada ou a tardezinha a gente vê aquela multidão de pessoas de madrugada saindo para ir trabalhar para construir a cidade fazer funcionar todas as empresas a tardezinha o povo voltando ao trabalho essa força de trabalho é tão querida porque que a dignidade dos pobres do povo das ocupações não pode ser respeitada Charlene que Deus nos guie e vamos continuar a luta né obrigado a todos pela atenção os telespectadores aqui a TV comunitária os funcionários que são imprescindíveis na gravação e na veiculação desses programas obrigadão e até o próximo palavra ética Música Música Música